Atualmente, no nosso universo de Max Steel dentro do Minecraft, eu tenho diversos Modo Turbos, sendo um mais irado e mais poderoso do que o outro. Mas e se eu falar pra vocês que um novo vilão surgiu? E ele é muito perigoso. E eu estou falando de um novo elemental, que até então é o elemental mais forte de todos que eu já enfrentei até o momento. Ele é uma ameaça tão grande que ele derrota até outros monstros. E é por esse motivo que eu vou ter que ficar mais forte e fazer um Modo Turbo proibido. Totalmente proibido. Sim, rapaziada, o meu desafio de hoje vai ser muito difícil porque eu vou estar enfrentando um novo elemental. Eu já estou até imaginando o quão forte esse elemental é. Bom, atualmente eu tenho o traje do Max Steel com vários Modo Turbo, sendo ele de Velocidade, o Elemental, o Modo Clone e o Modo Aquático. Mas sendo bem sincero, eu acho que nenhum deles é capaz de estar derrotando o novo elemental. Até porque o meu mais forte, galera, é o Modo Turbo Elemental, que me dá Velocidade 2, Força 2, Regeneração e Resistência. É o Modo Turbo legal, mas não é o mais forte. Porém, rapaziada, pra eu estar enfrentando esse novo elemental tem um Modo Turbo exclusivo e totalmente diferente que é capaz. E eles estão falando nada mais, nada menos do que o Modo Turbo proibido, galera. E pra eu estar conseguindo liberar esse Modo Turbo, eu tenho que chegar no nível 115. E temos um problema, eu estou apenas no 72. Ou seja, quer dizer que a gente precisa de muitos levels ainda. Bom, por esse motivo eu já não vou perder tempo, galera. Eu vou sair aqui procurando alguns elementais, porque eu sei que é derrotando alguns elementais que eu consigo esse novo nível, né? Esse novo nível não, mas o novo Max Steel no caso. E eu também tenho que me preparar e fazer outras espadas, né? Que eu estou sem nada aqui pra fazer espada, galera. Eu acho que eu vou até invadir aqui aquele barco ali, porque talvez naquele barco eu consiga estar encontrando alguma espada. Então, beleza. Eu já vou tentar pousar aqui em cima no teto. Uh, aqui tem um elemental, galera. Boa. Mas se eu não me engano, aqui no teto eu acho que tem algum baú, galera. Ih, não tem. Eu já estou tomando dano desse elemental aqui. Mas não tem problema não, moleque. Porque eu sou o Max Steel elemental, cara. Estou tomando muito dano. E como eu falei, galera, sem espada é muito complicado lutar. Mas como eu estou aqui embaixo, eu já consigo aqui estar derrotando esse elemental. Ih, perfeito. Derrotei e estou no nível 81. E bom, aqui tem um baú, galera. Nesse baú tem pepitas de ferro. Talvez sirva para eu estar fazendo a minha espada. Mas se eu não me engano, eu acho que... Oh, tem outro elemental aqui perto, hein? Onde está esse elemental aqui perto? Está água? Não. Não, vixi, mano. Eu queria ver esse elemental, galera. Mas pelo que eu estou vendo aqui, tem só aquele baú ali mesmo. Não tem outro baú, não. E o elemental simplesmente sumiu, cara. O cara sumiu, sumiu. Foi embora, foi embora. E além de eu precisar também de ferro, galera, eu preciso de comida, cara. Minha comida está começando a ficar escassa, mano. Eu acho que eu vou ter que ir de alguma base de vilã ou algo assim, galera. Porque aí eu consigo estar upando, conseguindo alimento. E até mesmo encontrando ferro. Tipo, essas basezinhas que tem aqui, ó. Tem essas bases, assim, que no caso é acampamento. E nesses acampamentos, galera, quando está vazio, não tem nada, né? Isso que é o ruim. Mas eu posso estar encontrando acampamento que tem pessoas, né? E no acampamento que tem pessoas, normalmente é vilão que mora lá. Ó, aqui ainda tem um pouquinho de comida, né, galera? Mas, tipo, não tem nada mais de tão importante aqui, não, mano. Nada, tipo, que salve, assim, que tenha muita utilidade. Vamos ser bem sinceros, né, galera? Tipo, pegar de bandido não é roubar, né? Não é roubar. Nossa, rapaziada, demorou muito. Mas eu encontrei aqui um lugar que está sendo movimentado. Onde tem, mano, muitos bichos aqui que eles dão muito dano. Então eu tenho que aproveitar e já quebrar aqui esses spaws dele, galera. Porque, mano, esses bichos aqui, eles é complicado, velho. Se eu deixar eles vivos aqui, eu vou estar tomando muito dano. Porque aqui começa a nascer um, sei lá, uns robozinho, mano. Eu não sei nem falar. Nossa, está até chovendo. Meu Deus do céu, eu estou em choque, galera. Estou em choque porque, mano, esses robozinhos aqui, galera, eles são realmente muito fortes, mano. Está descendo aqui. Está, tem bastante ouro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, olha isso, cara. Tem... Meu Deus. Calma, 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 calma. E tem outro monstro aqui que eu acho que ele que está comandando. Olha isso. Meu, que coisa bizarra, moleque. Caraca, mano. Além de ter um elemental aqui. Nossa. Tá, galera. Tá, tá confirmado que eu nunca enfrentei algo nesse nível, não, mano. Tá, confirmado que eu derrotar esse elemental aqui. Caraca, o que é isso, moleque? Mano, eu acho que eu nunca enfrentei algo desse nível, não, galera. Caraca, molecote, mano. Beleza, vamos arrumar aqui meu inventário rapidão. Eu não tenho nem espada, velho. Mas beleza, beleza. Já que eu não tenho espada, eu tenho que me contentar aqui, ó, em arrumar meu alimento primeiro. Eu vou tentar subir. Mano, o bom, que é regeneração salva, né, galera? Eu só não posso ficar com fome, né? Ficar com fome eu não regenero. Mas olha isso, mano. Toma, toma. Sai fora, sai fora. Beleza, derrotei aqui o elemental. Nossa, nasceu um bicho com espada, moleque. Coloca isso. Coloquei. Olha aí. Caraca, o que é isso, velho? Sai fora. Olha isso, que bizarro. Ainda bem que tem aqui uma maçã dourada. Vou tentar quebrar. Caraca, galera, que bizarro. Não me bate, não me bate, não me bate. Não bateu. Que sorte, moleque. Vai, sai fora. Nossa, beleza. Derrotei aqui mais um. Consegui outro totem. Tá, vamos ver esse baú, galera. Papel, mano. Por que tem papel aqui no totem? Proteção. Tá, isso aqui não é nada mais de útil. Nada mais de útil. Mano, eu acho que eu vou tentar pegar o dali de baixo. Eu vou pular fora, galera. Caraca, moleque. Mano, eu tô no nível 90 já. E eu acho que eu nunca passei tanto perrengue na minha vida, velho. O bom é que esses bichos aqui são bonzinhos, tá, galera? Então eu nem vou derrotar eles, não. Tá, eu consegui ferro, esmeralda. Ah, e esses são os robôzinhos que eu falei, galera. Esse bichinho aqui, mano, é os cão, velho. Vou tentar vir pra cá, ó. Ó, aqui tem outra torre, ó. Aqui tem outra torre aqui, ó, de vilão. Mas é, é torre vazia, galera. Eu tô encontrando muitas dessas torres vazias, cara. Esse é o maior problema de todos, eu encontrar torres assim vazias. Porque além de não ter nada pra explorar, não vai ter nem mobs pra eu ganhar XP, mano. Esse meu voo aqui tá, tá um absurdo, né, galera? Mas é, ó, aqui não tem nada nem pra eu pegar. Caraca, mano, o maior perigo tá realmente aqui, velho. Aqui tá perigoso. Eu nem sei se eu já peguei esse baú daqui de cima. Eu vou conferir. É, e eu não tinha pego, cara. Eu não tinha pego esse baú daqui de cima. Mas agora tá tudo perfeito, cara. Mano, até é bom pegar esse daqui, que talvez eu possa até usar uma gambiarra. Mas caraca, galera. Olha aquilo dali, mano. Eu não quero nem tá enfrentando aquilo dali por enquanto, velho. Eu não quero nem tá enfrentando aquilo dali por enquanto. Eu quero tá encontrando alguns elementais, mas eu vou guardar essa coordenada aqui, galera. Eu vou guardar essa coordenada aqui. Porque, mano, aqui com certeza não tá normal, rapaziada. Aqui com certeza não tá normal. Acabei de mandar no chat aqui essa coordenada, galera. E eu vou deixar guardada, cara. Quando eu liberar o meu novo modo turbo, eu vou vir explorar. Tudo ali tá bizarro, galera. Tá completamente perigoso, velho. Só não tá mais bizarro do que essa casa aqui de elemental que eu encontrei, mano. É uma casa do elemental de ar agora. Eu vou tentar enfrentar esse elemental aqui. Na real, eu vou derrotar ele rapidinho. E beleza, vamos tá derrotando aqui. Porque com ele eu já vou tá pegando pelo menos, acho que, o nível 95. É, espero eu que sim, né? E aí, bundão. Foge não, cara. Foge não. Eu tenho que tomar cuidado que os elementais, eles fogem às vezes, rapaziada. Boa, 99, meu nível. Vamos tá explorando aqui essa casa por dentro também. Pelo que eu vi, essa casa aqui tem uns baús, galera. Vamos lá, então. Vamos ver o que tem aqui nos baús. É, tem comida, mano. Tem comida. Comida, pelo menos, é sempre útil. Oxi. E tinha até de gold bar. Nem sei pra que serve ouro encantado, galera. Sendo bem sincero. Mas, pelo menos, agora, comida. E aí, eu sei que eu tenho bastante, mano. Não vai faltar. Ó, até poção de vida. Vou até usar. Vai saber a última. Mas, beleza. Uh, e também tem o que eu queria, tá? Tem aqui o que eu queria. Não vou deixar passar. Vou levar também embora isso. Como eu falei, galera, é de vilão, né, mano? Pegar de vilão não é roubar, né? Isso não veio cobrar, não, né? Ah, tá. Acho que não veio cobrar, não, rapaziada. Ó, e aqui na frente eu já tô vendo outro elemental. Isso daqui talvez ajude a liberar o meu novo modo turbo, né, galera? Então, vamos tá aqui limpando aqui o inventário. Nossa, eu tenho que tá organizando o meu inventário que tá bagunça. Mas, beleza, vamos tá enfrentando aqui esse elemental aqui de terra, cara. Eu já tenho que conseguir logo o meu modo turbo porque os elementals tá ficando cada vez mais fortes, rapaziada. Ó, antes eu tava derrotando eles com mais facilidade. Só que os elementals vai se adaptando, mano. Vai ficando mais forte nível 108, beleza? Calma, 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 calma. Ai, eu não sei quanto eu tô falando esse modo voo, galera. Desculpa, desculpa, velho. Ó, vamos dar uma organizada aqui no meu inventário, mano. Eu tenho muita coisa aqui que não tem utilidade por enquanto no momento. Eu já tenho aqui uma espada de ferro. Eu não lembrava que eu tinha feito uma espada de ferro. Mas, já que eu já tenho essa espada de ferro, eu vou tá encantando essa espada com a fiação 3, perfeito. Que aí eu já vou liberando um espaço no meu inventário. As pepitas de ferro, eu vou transformar também em minério de ferro. Essas duas pepitas aqui eu jogo fora. E eu não tenho muito ouro, né? Eu queria ter mais ouro pra tá fazendo maçã dourada. Porque eu nem sei pra que serve esse ouro encantado, sendo bem sincero, galera. Mas, beleza. Eu vou jogar fora também essa picareta aqui, que essa picareta tá quase toda quebrada. Só terminar de quebrar ela aqui. Mas, agora eu vou tá testando aqui pra ver se eu liberei um novo modo turbo, né? Mas, não, galera. Eu não liberei outro modo turbo. É realmente no nível 115 pra eu tá liberando esse modo turbo. Mas, ele é muito, muito, muito absurdo de forte. Cara, então eu vou virar de novo aqui o modo turbo elemental, né? No caso. E eu vou continuar procurando, galera. Vou continuar procurando aqui mais um elemental, no caso. Porque aí eu tenho certeza, galera, que derrotando mais um elemental, se eu seguir nessa cronologia aqui de XP, eu já consigo liberar o meu novo modo turbo, cara. Aqui tem um poço de desejo. O que será que tem aqui embaixo? Ah, não tem nada, cara. Eu achei que ia ganhar pelo menos alguma coisa aqui embaixo, mas não tem nada. Nem um elementalzinho por aqui. Ô, tristeza. Ufa! Encontrei um elemental perto dessa vila aqui, galera. Nossa senhora! Eu acho que só derrotando esse elemental aqui... Ó, eles tão ficando cada vez mais fortes, mano. Vocês tão vendo o dano que eu tô tomando, galera. Os elementais não tão pra brincadeira, não, mano. É cada vez mais forte que eles ficam. Mas eu acho que só derrotar esse daqui, eu já vou liberar o meu próximo modo turbo, nível 117. Tá, vamos conferir então pra ver se eu tenho aqui um novo modo turbo. Tiro o traje, coloco o traje e liberei modo turbo dark, galera. O nosso modo turbo proibido. Toma, modo turbo! E meu Deus do céu, mano. Que um modo turbo cabuloso, galera. E esse modo turbo aqui, ele dá uma regeneração que não fala o número, então eu não sei qual é. Mas tem velocidade 2, força 3 e resistência 3. Ou seja, ele é mais forte, um de força mais forte do que o elemental e um a mais de resistência. Esse um de Minecraft faz toda a diferença, cara. Só que o único problema é que ele não voa daquele jeito, né? Que o elemental voa. Então, por enquanto, eu vou pegar aqui o modo turbo elemental, só pra tá voando, galera. E eu vou seguir na minha jornada lá naquele lugar proibido. Porque lá é perfeito pra eu tá testando a força desse modo turbo e ver se ele é forte o suficiente pra enfrentar o elemental mais forte de todos até agora. Um elemental boss. Vamos voltar pra cá. Não sei por quê. Sempre tá chovendo aqui, galera. Aqui sempre tá chovendo. Não tava chovendo onde eu estava. E ó lá. Estão aqui ainda, hein? Nossa, galera. Ó, ali tem um. Eu acho que mais ou menos... Deixa eu ver onde tem outro. Aqui tem o outro. E cadê o... Nossa, tem muito monstro aqui, galera. Tem muito monstro aqui. Eu acho que o chefe dele sumiu, velho. Nossa, o chefe dele sumiu, galera. Caraca, que bizarro, mano. Mas beleza, então. Vamos lá tá enfrentando aqui esses bichos. E ó lá, ó lá. Eles já tão vindo aqui. Todo pimposo, né? Já tá vindo aqui todo pimposo, né, galera? Nossa. Oh! Eu não peguei meu modo turbo, é verdade? Calma. Nossa, galera. Eu quase me dei mal aqui nessa, mano. Vamos lá. Ativa o modo turbo dark. Beleza. Agora eu tô forte, moleque. Agora eu tô forte, moleque. Nossa, eu tô forte, mas não pra ficar tomando flechada de longe também, né? Aí também é pedir demais, né, galera? Mas vamos lá. Toma. Nossa, será que ele tá tomando muito dano? Ah, tem que tá tomando, né, galera? Derrubei, derrubei. Caraca, moleque. Na mão, mano. Na mão. Sem usar espada, galera. Oi, ó os movimentos. Oh! Caraca, mano. Ó os movimentos, moleque. Oh, que dica, velho. Nossa, ele tá explodindo tudo aqui, mano. Que miserável, velho. Sai fora. Tenho que derrubar ele mais uma vez, galera. Comer mais uma maçã. Opa! Quase eu fui, hein? Caraca. Sai, sai. Oh, derrotei. Oh, esse modo turbo é muito forte, velho. Mano, que bizarro, velho. Caraca, eu tive um pouco de dificuldade aqui com esse esqueleto, mano. Só que eu tenho que derrotar mais um, tá? Espero que eu consiga derrotar esse outro. Que ele tá bem aqui na frente, galera. Tá bem aqui na frente. Toma, 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 toma. Caraca, ele já tá virando aqui, batendo. Mas esse daqui eu não vou nem deixar ele respirar, galera. Não vou deixar ele nem respirar, mano. Nossa, mas quando ele pega pra acertar essa sequência de flecha, que é na onde complica, né? Cadê ele? Oxe, ele caiu lá embaixo? Cadê ele? Ai, nossa, que pilantra, mano. Me pegou desprevenido, rapaziada. Pula aí. Pula aí, malandro. Pula aí, malandro. Foi derrotado. E bom, agora eu tô com muito XP, galera. E eu consegui tá vendo a força desse modo turbo. Cara, eu acho, eu acho que utilizando a espada, dá pra enfrentar essa ameaça, mano. Só que essa ameaça é delicado, galera. É delicado, é delicado, tá? E as coisas são tão complicadas, galera. Porque esse novo elemental, ele fica bem aqui no Nether, cara. E ele é bem grandão. E ele tem uma estrutura dele que eu acho que eu já tô vendo. Ah, eu acho que eu já tô vendo. Deixa eu pegar minha luneta aqui. Deixa eu ver. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, moleque. Nossa, aquele elemental ali é cabuloso, galera. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que trocar. Troca, troca, troca. Troca de modo turbo. Vamos lá, modo turbo, modo dark. Caraca, moleque. Eu sempre quis falar isso, velho. Desculpa, galera. Eu sempre quis falar isso. Tá, eu tenho que pegar aqui a minha espada dessa vez. Pega a comida. Ai, tem maçã. Eu não tenho mais maçã dourada, velho. Tá, aqui é onde as coisas complicam, galera. Porque aquele monstro ali, ó, Valmurt, ele é o novo elemental de fogo. Beleza, eu tenho que tomar cuidado com ele, então. Ih, toma, toma. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tenho que tomar muito cuidado com ele, porque ele é muito forte, galera. Mas dá pra derrotar, mano. Sendo bem sincero, dá pra derrotar, mano. Ele não é invencível, não. Vem, Steel. Vem, Steel. Me ajuda aí, Steel. Tentei chamar o Steel aqui pra me ajudar. Regenera aí. Vou comer pra regenerar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso. E ele vai derrotando todos os monstros que estão em volta, cara. Todos os monstros, cara. Toma, 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 toma. Eu só tenho que tomar cuidado pra minha espada não estragar, galera. Eu só tenho que tomar cuidado pra minha espada não estragar. Ai, moleque. Caraca, ele tá vindo. Ele tá me perseguindo, mano. E ele tá me perseguindo. Vai. Só pra não estragar a espada, só pra não estragar a espada. Boa, moleque. Eu vou deixar até aqui já a bigorna. Porque toda vez que eu vou precisar usar, eu vou lá, galera. Vou lá, senão eu não quero perder essa espada, não. Essa espada tá dando 9 de dano, cara. Isso é muito dano. Toma, toma. Caraca, moleque. Modo elemen... Mano, olha isso. O novo elemental de fogo contra o Max Steel proibido, velho. O Max Steel Dark. Ó, ó o Dark. Ó o Max Steel Dark. Caraca, moleque. Olha o Max Steel Dark. Mano. Eu peguei aqui umas coisas aqui, Demon Claw. Caraca. Mano. Olha o Max Steel Dark, galera. Que isso? Eu derrotei o novo elemental muito... Mano, eu não vou falar que foi muito fácil. Ele era muito forte, mas eu consegui derrotar um elemental novo. Caraca. Tá, eu vou pegar minhas recompensas, né, galera? Eu vou pegar ali minhas recompensas, mano. Que minhas recompensas ficam aqui. E já vou até ver se tem como explorar mais... Ó, vou pegar esses blocos, né? Porque como eu tenho maçã, galera... Eu vou logo transformar maçã dourada. Eu não sou bobo. Ó quanta pepita, relógio. Ó quanta coisa importante que tem aqui pra eu tá pegando, galera. Até achei outro baú aqui escondido. Ele tem ruína dos artrópodes, spawn... Nossa, galera. Mentira que eu vou conseguir fazer isso. Rapaziada, pra quem não sabe, esses spawnam um monstro muito grande, se eu não me engano. Eu quero ver se isso daqui é verdade. E se spawna mesmo, eu acho que eu não sei spawnar ele. Mas daqui é o spawn de algum monstro, galera. Ai, 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 ai. Será que eu consigo quebrar pelo menos? Vai ficar aqui chocando pra sempre, né? Eu vou embora. Esse monstro fica aí que eu vou embora. E, galera, saindo do Nether, eu consegui avistar uma coisa. Duas coisas. Primeiro, que tá nascendo muitos elementais. Muitos elementais mesmo. E a segunda parte é que ali, ó... Bem aonde fica o McSteel, galera... Tá brilhando, cara. Tipo, tá com bico, velho. Ai, 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 ai. Coisas boas não está por vir. Ainda mais olhando que tá nascendo cada vez mais elementais no mundo, cara. Que coisa... Mano, que coisa bizarra, velho. Que coisa bizarra. Mas, beleza, né? Esse é o trabalho do McSteel. Ou do Crazy Steel. Ou do Steel Crazy. Não sei.